Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, acabei de pegar a estrada de Búzios para Cruzeiro Foi mais ou menos 9 horas essa estrada com o trânsito, isso mesmo, acabei de chegar em casa Saí de lá era mais ou menos, entre meio de 1 e cheguei em casa agora 10 horas da noite, isso mesmo, 22 horas Foi super cansativo, porém, tô aqui gravando vídeo pra vocês, logo depois que eu gravar esse vídeo Vou pro quarto dormir que amanhã tem live, amanhã tem muita coisa pra vocês Tô gravando esse vídeo no dia 31, último dia do mês de janeiro, gostaria de agradecer por esse mês sensacional, maravilhoso Eu gostaria de pedir pra vocês que gostaram dos 50 vídeos que tivemos no canal esse mês de janeiro, os meus 50 vídeos Deixa o likezão aí nesse vídeo pra mostrar todo o carinho que vocês têm pelo salão e pelo meu conteúdo também Tamo junto, amo muito vocês Guys, eu cheguei aqui em casa e depositei 300 dólares no CSGO.net pra gente tentar profitar alguma coisinha Como vocês podem ver aqui eu tenho 416 dólares, mais ou menos 3 mil bonus points E eu depositei utilizando o cupom CARECA300 dólares 300 dólares fez eu ter 420 dólares, por quê? Porque eu depositei usando o cupom CARECA, que me dá 40% de bônus no depósito Basicamente é por isso Agora em fevereiro vai ter um novo cupom, mas eu vou mantendo vocês informados sobre quais são os novos cupons E quais são os sorteios mensais No caso, o sorteio mensal do mês de janeiro são 10 facas autotrônicas no valor de 24.500 reais É só usar o cupom CARECA no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Ah, e muita gente ainda me pergunta, Saulão, por que o seu CSGO.net mostra em dólar e o meu apenas em coin? É porque eu tenho uma própria extensão minha, chamada Profit Helper by Saulo Pra você ter essa extensão do seu navegador, é só você entrar no link que tá aí na descrição Tem um link da extensão, você ativa ela no seu navegador e ponto Você já vai estar com ela ativada e você pode converter o seu site pra dólar ou euro E também pode utilizar outras duas funções, que é mostrar o drop das... Olha isso, mano, isso daqui é muito legal Isso daqui mostra apenas os drops das pessoas que usam a extensão do salão aqui no CSGO.net Por que que isso é legal? Porque a gente consegue ver drops de inscritos do salão Olha o Fernando TKS aqui, ó Ele acabou de fazer um aprimoramento de 30 dólares pra uma faca de 90 dólares Com sucesso, o Fernandão pegou essa faquinha super top E também tem essa outra função que é exibir o gráfico de chances de profite em cada caixa Por exemplo, você entra em uma caixa, mostra essa linhazinha aqui mostrando pra você que o profite da caixa é de tantos por cento A chance de profite, isso também é bem interessante Mas vamos lá, guys, vocês sabem que eu tô super, hiper, mega cansado Eu vou meter o louco, eu vou meter o louco Esse vídeo vai sair no dia 1º de janeiro, então eu quero começar com o pé direito Lá em Búzios, eu gravei um vídeo antes de sair, que foi o último vídeo que foi pro canal Eu peguei uma luva vício, peguei uma esqueleto no Casey Harding E também peguei uma estileto fade, 95% fade ainda Mano, eu li muita sorte lá em Búzios e quero ver se aqui em casa eu vou dar a mesma sorte que eu tive lá Sendo bem sincero, eu tô querendo pegar essa AK-47 Fire Serpent, ó Há muito tempo Mas, pô, pra eu conseguir pegar ela, eu vou ter que depositar muito dinheiro Vou tentar fazer um aprimoramento aqui, ó Na moral, com 4 dólares A chance de pegar essa AK é mínima, não deu certo Porém, né, que vale a intenção, né Vou tentar fazer mais uma vez, mais uma vezzinha aqui, ó Mais uma vez E... Não de novo Mano, o máximo de chance que eu tenho de pegar essa AK-47 Seria 14%, vamos ver se eu teria ganhado alguma das duas vezes Na primeira tentativa eu não teria ganhado E na segunda tentativa eu também não teria ganhado Ainda bem que eu não fui Vamos fazer o seguinte Já que essa Fire Serpent de 1900 não quer vir Vamos tentar pegar essa daqui de 860 Já é legal pra caramba, né, velho E aqui, ó, se eu jogar meu All-In, eu tenho 30% Só que eu não vou fazer isso não, velho Eu não vou meter o All-In, não Eu vou tentar uma vez aqui com 2% Ai, meu Deus, vamos ver se eu teria dado bom com 30% Não, também não teria dado bom Pra que que eu vou fazer isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou meter ele All-In 28% Ai, meu Deus do céu Deixa o like no vídeo aí, vai Deixa o like, se inscreve no canal Puta, que carinho Glória Adeus É isso, galera É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Aqui, ó, já vou pegar ela 860 dólares Vamos ver aqui o Proveble Fair Ó, com 7% eu já teria pego ela, ó Nossa, que alívio, velho É o rei do Profit começando mais um mês, irmão Mano, enquanto eu tô esperando aqui pra chegar cá Pedro ST Vulcan, 8% O inscrito acabou de fazer o 5 dólares virar 42 dólares Enquanto eu tava fazendo os meus aprimoramentos aqui, velho E olha isso aqui, mano Caralho Ele já tinha feito um outro aprimoramento Pra uma Hunt's McCasey Hartnett E agora ele fez pro Macavulcan também Ô, Pedrão Parabéns, meu querido Um salve do Saulão aí pra você Obrigado por sempre estar utilizando o cupom do Saulão aí no csgo.net Olha isso aqui, galera Isso aqui tá acontecendo comigo Eu não sei se é bug da Steam ou o que que é Eu fico tudo na hora dando F5 Não aparece a trade Mas na hora que eu venho aqui nas propostas A catinha chega Olha só, ela tinha vindo minimal wear Inclusive, vou tentar pegar ela de novo Aí, não dá pra pegar ela de novo Pô, eu tava querendo uma Fire Serpent Ela tinha vindo, mano Vamos só dar uma olhadinha Qual era o float que ela tinha vindo Pô, sacanagem isso, né, mano Eu acho que é bug da Steam Porque, tipo, ó Tinha vindo 0.12 Eu vou mostrar pra vocês essa AK lá dentro do jogo Só pra vocês verem como ela é Pô, olha só, mano Muito louca essa AK Mas tá bom Não foi hoje Vamos ter que pegar outra coisa Porém, ganhamos ela Guys, decidi Eu não vou pegar nenhuma daquelas skins Que tá disponível lá pra gente pegar Eu vou esperar essa AK voltar pro site Porque, pô, é uma minimal wear Tô com vontade de ter uma Fire Serpent Então eu vou esperar essa Fire Serpent Voltar e solicitar ela pra mim Mas provavelmente vai vir essa daqui mesmo Minimal wear Nesse estilo aqui Nesse estilão Então, meus lindos Se vocês gostaram do vídeo Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto, meus lindos E aí